Música Estamos em Santa Teresa, o bairro Espírito de Excelência do Rio de Janeiro. E é o bairro onde se reúna a Comunidade de Artística, com todos os atores, ensinadores, bailarinos. Aqui é o Real Gabinete Português de Leitura. Foi a primeira associação criada pela Comunidade Portuguesa, que já foi palco para diversos filmes e novelas. Música Olha, estamos a ver aqui um trânsito em hora de ponta aqui, a subida do morro. É sempre mototáxi para cima, táxi, van, sempre assim, outro ritmo. Música Uma curiosidade do metro aqui no Rio, entre as 5 e as 8 da noite, dois vagões são só de mulheres. Música Música Vamos mostrar a corridas de cavalos, que é uma coisa muito tradicional aqui no Rio de Janeiro. Música Muito bem. Música 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 Obrigado.